E aí galerinha, boa noite. São 18 horas e 30 minutos. Estamos aqui na BR-116 na Rio Bahia chegando em Milagres. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2015. Temperatura 23 graus. Vamos descer aqui a serrinha de Milagres. A serrinha é curta, mas ela é bem perigosa, porque ela é corrida, ela é puxada mesmo, é uma descambada de ponta cabeça. Vira e mexe no acidente. O pessoal facilita para ela ser curtinha e acaba soltando tudo o caminhão. Chega lá embaixo tem lombada, tem a cidade que passa dentro da cidade praticamente. Aí acaba dando um acidente aí. Tive alguns problemas aí na estrada aí com a suspensão da carreta, mas acredito que agora vá, vou esquecer de viagem tranquilo aí. Resolvido o problema de válvula, o reparo de válvula. Aquela pista aqui é duas para subir e uma para descer. aqui tá pedagiada, né? Embora não tenha muita diferença aqui antes. Claro, não tem mais buraco na pista, tá mais sinalizada, tá... os acostamentos tão arroçados, mas... se no geral mesmo, se não tem muita... Tô fazendo lá perto de Feira de Santana, tá duplicando bastante. Ali de Santo Estevam pra frente já tá bem duplicada. Lá embaixo das luzinhas que você vê lá é milagres. O pessoal que faz a Rio Bahia, conhece bem o trecho aí. Vamos trocar mais um pouquinho, vamos encostar, né? Não gosto de rodar à noite nesses lados aí não. É muito pouco recurso e tal. Perigoso, não há necessidade. Então vamos de boa. Como eu disse aí, ó. A serra é bem puxada. Ela desce mesmo. É curtinha, ó. Acabou. É muito fofo. Mas é uma decidona descambada. E aqui embaixo, logo no finalzinho dela, tem uma lombada, ó. Tem uma senhora de uma lombada. Então, o cara chega aqui, às vezes perdeu um vinho aí. Porque não tem freio mais, né? Na viagem passada que fiz pra cá, tinha um tombado aí, bem pertinho da rodoviária ali. Os caras se perderam, não segurou o que aconteceu. E acabou... Acabou tombando aí o caminhão, bem... Bem nessa segunda lombada aqui. Tem vídeo aí no YouTube aí, se vocês... Pra se procurarem. As máquinas estão vindo por aí, ó, como vocês podem ver aí. Estão... Arrubando, reformando. É bem limpa essa cidade aqui, hein. Você olha as ruas aí, são bem limpinhas. Na cidade... Fica entre montanhas aqui. Ela é bem limpinha, ó. Não tem lixa e água colocada na rua. Não tem pichação. Você não vê nada pichado aí. Tem umas árvores bem empotadinhas, bonitas. Um lugar simpático e bonito aqui, ó. O pessoal instala a buzina aqui, ó. Que é o ponto que... Quem instala a buzina é aqui. Aquela buzina ar, buzina... Capitinha. Tudo que é tipo de buzina aí. Os caras instalam aí. Eles ficam durante o dia aí. O dia todinho aí. Cercando os caminhões aí. Pra fazer... Instalação de buzina aí. Só que trabalha aí. Fica aí, regula freio. Vende borracha pra amarrar os... A lona. Você tem a molecada aí. Pra serviço aí. Então tá bom, galera. Fica o registro aí. Passando em milagres aí. Podia tocar ter feira, mas... Tem mais cento e poucos quilômetros. Depois chega lá e não acha lugar pra parar. Que eu vou ficar mais ali pra feita de pé de... Substevo. Por ali. Beleza, galera? Boa noite pra vocês. Um abraço. Quero vir. Acho que até sexta-feira de tarde eu tô lá no Recife. Depois de ter dado um monte... Praticamente perdi três dias de viagem aí. Com problemas na suspensão da carreta. Mas faz parte. Viagem longa é assim mesmo. Ele não pode se prevenir em nada. Valeu, galera. Um abraço aí. Ó, pra vocês verem. A cidade bem iluminadinha. Tem passeio pra passar, pra... Fazer Cooper. Ó, as mulheradas ali fazendo Cooper lá, ó. Pra ficar com o Cooper Face. É, piadinha velha, né? Aí, ó. Mas é bonito. Aqui é a entrada, ó. O portal aí, ó. Vai lá pra dentro do meio das pedras lá. Bem bonito aqui. Valeu, galera. Até depois. Fica o registro aí. Milagres. Bahia.